Poder, irmão! Tô fazendo amor com outra pessoa Mas meu coração vai ser pra sempre ser O que o corpo faz, a alma perdoa Tanta solidão, quase me enlouqueceu Vou falar que é amor, vou jurar que é paixão Me dizendo que sinto com todo carinho pensando em você Se adivinou e com tanta emoção A verdade é o momento que eu vivo sozinho e não sei se esquecer E depois acabou a emoção que eu criei A emoção foi embora e a gente só perde pro tempo correr Já nem sei quem amou, o que será que eu falei Nessa hora que amor só se prende depois do prazer Fica dentro do meu peito Essa saudade doce Só pensando no seu jeito Eu amo de verdade E quando o desejo vem É seu nome que eu chamo É seu nome que eu chamo Posso até gostar de alguém Mas é você que eu amo Você que eu amo Vou falar que amor, vou jurar que é paixão Dizer que eu sinto com todo carinho pensando em você Você que eu sinto com todo carinho pensando em você A verdade é que eu minto que eu vivo sozinho e não sei se esquecer E depois acabou a emoção que eu criei A emoção foi embora e a gente só perde pro tempo correr Já não sei quem amou Já não sei quem amou, o que será que eu falei Foi pra ver nessa hora que amor só se mede depois do prazer Fica dentro do meu peito Essa saudade Saudade Fica dentro do meu peito Só pensando em seu jeito Eu amo de verdade E quando o desejo vem É teu nome que eu chamo Posso até gostar de alguém Mas é você que eu amo Fica dentro do meu peito É sempre uma saudade Só pensando no seu jeito Eu amo de verdade E quando o desejo vem É teu nome que eu chamo Nossa, vai acabar tudo louco, não Só se não tem gostar de alguém Mas é você que eu amo Você que eu amo Agradecimentos